Olha a caneta brisando Opa! Portanto, que a gente acabou voltando com o lixo ao luxo Lembrando, se você é novo aqui no meu canal e não conhece essa série Clica num cardzinho que vai estar passando aqui em cima Vai ter o número 1, número 2, número 3 e até agora, beleza? Uma série que a gente começa aí do zero, com uma conta do zero E vai tentando formar um time bem top E quando chegar no meio do ano, provavelmente em junho Eu vou estar doando essa conta aqui pra vocês Né, Gratio? Como é que eu faço pra estar ganhando essa conta aí? Mano, é simples e fácil É só você me seguir no Instagram ou no Facebook Quando eu for doar essa conta, eu vou postar a foto É só você curtir e pronto, acabou, mano Só vai ganhar a conta quem for inscrito, beleza, rapaziada? Seguinte, vocês viram aqui que a gente já tem umas peças bem importantes Que já no nosso time, nosso time tá bem top Mbappé, Neymar, Salah Porém, a gente tá vendo aqui que a gente tá sem moeda Estamos pobrezinhos Deixa eu ver quem tem aqui no banco de reserva, galera Temos aqui Vinícius Júnior, Maradona, Gnab Temos alguns jogadores bem top aqui, mano, olha só Temos aqui também Piquet Rapaz, o time de negra tá ficando bom, rapaz Tá ficando bom Tá ficando bom, galera, ó Tá ficando legalzinho, bacaninha de se jogar O time tá ficando top, mano Cara, comecei essa conta aqui esses dias, mano Mas é isso aí, galera O que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui pra vocês Vamos lá Ó, vocês tão vendo aqui que a gente tá pobrezinho de moedas, certo? Por enquanto, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó E vou pegar todas essas moedas aqui, beleza? Vamos lá Enfim, rapaziada A gente pegou aqui todas as moedas Porém, chegamos só a 80 moedinhas O que eu vou fazer? Eu vou tentar jogar mais uma parte Mais duas, duas partidas hoje E vou tentar ganhar essas moedas aqui E tentar abrir aí Uma box aí pra gente, tá? Vamos ver se a gente consegue abrir pelo menos uma box hoje aí, né, rapaziada? Vamos ver se a gente tem algum empresário aqui pra gente abrir Eu acho que não, galera Eu acho que não Porque eu tô bastante tempo sem jogar A gente não tem empresário Mas beleza Então vamos lá montar o nosso time E vamos direto para o nosso primeiro adversário Então beleza, rapaziada Já montei o nosso time aqui, tá ligado? Não teve muito o que mudar Na verdade, só terei esse meio campo aqui Só O Henderson E o resto, beleza, galera Deixei assim mesmo E precisamos comprar um treinador também Porque Tá vendo aqui, ó Custo 637 E 650 Então se a gente alterar qualquer jogador aqui Já vai passar o custo Então na próxima partida A gente vai estar comprando um técnico Beleza? Então bora para o nosso primeiro adversário Lembrando que a gente vai disputar Esse evento aqui, rapaziada Se a gente conseguir finalizar A gente vai conseguir Nossas 25 mil GP aqui E 25 mil GP aqui Porém a gente precisa fazer Um gol aqui no primeiro evento Como vocês já sabem, né? E no desafio 2 A gente precisa fazer Três gols Beleza? Então vamos lá, rapaziada Dois mil anos depois Galera Vamos lá Estou exatamente Quase 20 minutos Tentando conectar Um jogo Uma partida Galera Nunca mais vou gastar Um real com essa empresa Nunca mais, galera Nunca Mais Caramba Você já começa Se estressando O jogo no começo Até que enfim Até que enfim, mano Caramba 25 minutos Para achar um jogador Tá louco Já começa Me estressando Não me estressa não Não me estressa não Já vem tudo cagado Ainda Meu Deus do céu Ainda vem tudo cagado Para terminar Para acabar Com todo o queijo de Minas Olha Meu goleiro Neymar Vai assim mesmo Deixa eu ver O time do meu adversário Aqui Acabável, mano Aí É só esse aí Que a gente vai enfrentar Já começa estressado Bora lá Primeiro adversário Então vamos lá Eita Que isso, garoto Vai Dá aquele monstro Para frente Mbappé Vai monstro Vai monstro Hum Ah, garoto Ih, rapaz Ih, rapaz Benzema Suíto Cala em cima Deu merda, hein Ih, rapaz Cristiano Ronaldo Aí tem Manoel Noia Noia Eh, monstro Ih, perdi a bola Mano, o que está acontecendo Com a minha zaga Cadê minha zaga Cadê minha zaga Caramba, mano O que aconteceu Com a minha zaga, mano Cadê os caras, velho Bora Vai Linda bola Tocou no garoto Ney Quem não faz, toma Meu Deus Olha o rito de Neymar Falta o dedo, garoto Já passa, garoto Já passa Tocou Vai, garotinho Vai, vai Vai Não consegue, né Uh Você é louco Deixa chegar não Deixa chegar não, hein Tocou lá Pro Cristiano Ronaldo Pro Benzema Manuel Norris Os caras estão jogando bem Os caras estão jogando bem Esse sabe jogar, hein Deus Corre, Mbappé Corre, Tarta Corre, Tarta Meu Deus O cara está me jogar É, mais ou menos Ainda Ó, deu certo ainda Que cagada Passar uma chamoa Excelente Um garoto Um garoto Vamos 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 Vai Vai Falta Falta É nossa É nossa, hein Vai que eu vi Uma simples jogada Na cagada Olha só o que aconteceu Ah, ele deu falta O cara, mano Não acredito nisso, não Só isso Você sabe fazer Correr Vai, vai Já corre, corre Meu Deus do céu Vai, termina logo também Giz Termina Não, não termina não Calma aí Espera um pouquinho Agora você termina, né Seu safadão 0x0, rapaziada Vamos lá A gente está jogando ruim A gente está jogando ruim Precisamos melhorar Primeira partida É sim Primeira A primeira é sempre estressante, né Rapaziada Lembrando que a gente precisa fazer Só um gol Bora lá Boa É agora Estou sentindo que é agora Tocou por cima Para o Mbappé Mbappé Vamos, monstro Vamos, monstro Vamos, monstro Vamos, monstro Vamos, monstro É rede 1x0 Fertaruga Ninja Começamos muito bem Isso aí, mano Só calibrar um pouquinho O pé que as coisas acontecem Tocou lá em cima O Salah Vai, Salah Que é isso que você sabe fazer Você sabe correr Vai, Salah Corre Ah, meu Deus do céu Vai, Tantaruga Vai, Tantaruga Está dormindo, garoto Ih, complicou Hum Sorte sua que você saiu certinho com o goleiro, viu Isso Tocou Passou Boa, Salah Vai, monstro Opa, foi falta, Juiz Fou louco, Juiz Fou louco O que aconteceu O que aconteceu Ah, não vem com esse negócio aí não, viu Vai tocar lá com o Manuel Nor Está acabando o jogo Nós vamos desprezar o adversário Vamos tocar a bola para frente Isso Isso, garoto Vai Aqui nós respeitamos todas as classes Tocou errado Filha da mãe Terminou o jogo Beleza 1x0 Conseguimos já Nosso primeiro objetivo Já é 5 e meia da tarde Eu preciso trabalhar Por conta da Konami Eu não vou terminar a série Caramba, viu Bora para o segundo adversário Dois mil anos depois Vamos, Konami Vamos rapidinho Porque eu quero terminar logo essa bagaça Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos Isso Já, já Acelera alguém aí Pode ir para jogar Isso, garoto Aí, aí sim, garoto Vamos pegar o Fluminense 1.122 de pontuação Está certo, viu É, agora que eu vou levar um pau Opa, pelo menos meus jogadores aqui Vendo uma boca de sonhos Não é mesmo, meu garoto Nossa, passou uma moto aqui Que também, pelo amor de Deus, cara Isso não é moto, cara Isso é um animal Deixa eu ver um adversário aqui Vamos ver como é que eles estão Eita, rapaz Eita Aí sim, me quer me complicar também desse jeito Tudo rupado Tudo rupado Bora lá, rapaziada Então, vamos lá, rapaziada Vamos começar aqui Essa bagaça Espero que a gente consiga vencer Vai, garoto Vai, garoto Ih, rapaz Vai Não consegue, né Ai, Mbappé Sim, não, meu amigo Ih, rapaz Está se complicando aí, hein Não brinca aí não, hein Isso Passou Linda bola Aí, Mbappé É um monstro Chuta, garoto Chuta, garoto Vai Arrasa lá Não Vai ficar difícil, viu Vamos, garoto Vai, garoto Hum Que falta, não Não Continuou Passou Ô, louco, juiz Os caras também Os caras estão Ah, garoto Isso aí é falta, hein Vai, garoto Passa, passa Meu Deus, mano Os caras estão me arrebentando, mano Caramba Vai, sei lá Vai, sei lá Olha a bola batendo em você, filha da mãe Ô, jogo ridículo Meu Deus do céu Begue Caramba, velho Já corre, já Igual o maluco Isso, garoto Linda bola Corre, Salaké Só isso que você sabe fazer Vai Cruzou Acabou Meu Deus do céu Olha o cruzamento do miserável, mano Meu Deus do céu É o teste para a Cardi Se eu quiser acessar aqui, rapaz Ah, eu estou com lá em cima Vai, garoto Meu Deus do céu Os caras estão me usando Que cobraram o lateral, mano Que bagulho Eu escroto demais, velho Não me estressa, não O jogo Não me estressa Pelo amor de Deus Cara Com a mão está difícil Meu Neymar Com a mão Com a mão Meu Deus Boa no meu amor Isso Vai Tocou Meu Deus do céu Vai que dá certo De Bruyne Linda bola É Mbappé Toma, monstro Toma, monstro Meu Deus Bateu nas costas do Meu Deus do céu, bag Bateu nas costas do Mbappé É sério isso É sério isso Meu Deus do céu, bag Ah, não Aí não dá Aí não dá A bola bate nas costas do Mbappé, cara Não Não Aí eu fico maluco Eu pego um adversário muito mais forte do que eu Mas o jogo é na porcaria do jogo não ajuda Caramba, viu Meu Deus Olha o passe Olha o passe Olha o passe Meu Deus Vai, bag Vai Meu Deus Olha o Meu Deus do céu Esse cara não quer correr, não Vai Vai, vai, monstro Vai, monstro Vai, monstro Se o jogo não ajuda O meu adversário ajuda, rapaz Vamos que vamos, negretão Sei que você consegue Jogo do caramba Tá me tirando, rapaz Vocês tão me tirando Isso aí, tartaruga Tá aqui em fim, mano Caramba, mano Obrigado, hein Aquele beijo Aquele abraço Boa Vai, Mbappé Passou Tem que dar bola Não vai bater nas costas De novo, hein Acho que ia cair na sua Aqui não Você me respeita Você me respeita Boa, garoto Vai Salah Toca Passa Toca, Mbappé Passou Linda a bola Vamos que vamos Vai, neném Meu Deus do céu Beg Vamos lá Tô me jogando bem, garoto Toquei errado Deu certo Quer dizer, quase deu certo Deu o quanto tá aqui agora Agora ferrou Ah, agora ferrou Vai tocar no Quichão do Ronaldo Tô ligado Tava impedido Graças a Deus Deus é bom Vai, Neymar Vai salar Vai salar Linda a bola Cruza, Beg Cruza Cruza Só fazer Só fazer Vai Cruzila, garoto De Bruyne Meu Deus do céu Essa bola não quer entrar, não, é? Tá bloqueado Colocar uma barreira aí Que não quer entrar esse negócio Tá louco, jogo Bora, vai Vem da bola Passou Vai Eita, rapaz Sai, sai, sai Sai ou não Boa Vai, Neymar Cruzou Mbappé Meu Deus Caputaram Mbappé Só fazer essa lá Ah, meu Deus Vacilei também Deve ter um pouco mais pra frente É que o jogo é tão ruim Que a gente não sabe a hora Que a gente tem que tocar Meu Deus do céu Aí eu vacilei Aí eu vacilei Vai, Neymar Monstro Monstro Mito Mito Você é Sensacional Vai Taca aqui Isso Tocou Passou Indo da bola Isso mesmo Vai Vai, Coutinho Vai, Coutinho Tá morto Tá morto Tá morto Tá morto Mas Vem da B Caramba, viu? Vai, Garotinho Vai, Vai Pra cima Vai Tira daí Boa, Garoto Tem ninguém passando Tô quei pro Garoto Ney Ninguém passando De novo Vai Dois minutos Tira daí Acabou Acabou Rapaziada Ganhamos de 1 a 0 Precisamos agora de mais dois golzinhos Pra gente conseguir as nossas tão sonhadas 50 mil GP Beleza, Rapaziada Porém A gente ganha de um cara Com muito mais pontos do que o nosso Olha pra quanto que a gente vai É brincadeira, viu? É brincadeira, viu, Konami? É brincadeira, viu? Mas É isso aí, Rapaziada Eu daqui a pouco tenho que trabalhar Não vou conseguir terminar esse vídeo hoje Mas se a gente conseguir bater Mil likes nesse vídeo O que a gente vai fazer? A gente já vai liberar O outro episódio aí pra vocês Beleza, Rapaziada? Então a gente lembrando Que a gente tem que fazer Mais dois golzinhos Na próxima No próximo vídeo Então, galera Deixa aquele like Pra fortalecer o trampo aqui no YouTube E, mano Se for novo aqui no nosso canal Seja muito bem-vindo E tamo junto Se você já é inscrito Beleza, Rapaziada? Toca aqui Então a gente se vê no próximo vídeo Fiquem todos com Deus Aquele abraço Falou Ui Fiquem todos com Deus